Olá, nos últimos anos o Brasil passou por diversas mudanças, entre elas a modernização da administração pública. Hoje é possível, por exemplo, participar de licitações e fazer compras governamentais pela internet. O cidadão também pode agendar um atendimento no INSS por telefone sem sair de casa. Mas essa eficiência na gestão pública também depende de servidores qualificados e capacitados. Uma tarefa que é de responsabilidade da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Para falar sobre o assunto, convidamos Gleison Rubin, presidente da ENAP. Olá, seja bem-vindo à NBR Entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. Bom, por muitos anos o serviço público estava ligado àquela imagem de demora, longas filas, dor de cabeça, aborrecimento. Isso aí é coisa do passado? Se ainda não é para todas as áreas dos serviços públicos, como o cidadão gostaria que fosse, como ele tem direito que seja, nós podemos dizer que já não é mais a única imagem que nós devemos associar ao serviço público. Há dentro da administração pública, nas três esferas de governo, áreas que evoluíram muito nos últimos anos, que conseguiram incorporar principalmente as tecnologias de informação na prestação de serviço, de modo que o atendimento hoje é prestado com mais agilidade, com mais qualidade. E nós temos sim um conjunto de servidores que conseguem prestar uma contribuição relevante à atuação do Estado brasileiro. E o que mais contribuiu para essa mudança de cenário? Em primeiro lugar, a incorporação de conceitos de administração por resultados. Muitas organizações investiram fortemente nisso. É uma realidade que começou com as empresas da iniciativa privada. Toda instituição tem objetivos muito bem definidos, que precisam ser alcançados. E algumas instituições públicas também se deram conta de que não basta apenas funcionar a qualquer custo ou de qualquer maneira. É preciso funcionar no melhor custo possível e entregar os resultados da forma mais eficiente possível. Então, este foco nos resultados talvez tenha sido o grande diferencial das instituições que mais evoluíram em relação àquelas que ainda têm um longo caminho a percorrer. Então, o mercado privado serviu como referência? Da mesma forma, como algumas instituições públicas hoje já são referência para instituições da iniciativa privada. Nós temos dentro do serviço público algumas áreas que se destacam em cenário internacional. Todo mundo reconhece, por exemplo, que o país tem um dos melhores sistemas eleitorais do mundo. Muitos países vêm ao Brasil para conhecer como funciona essa estratégia de colher a manifestação de intenção de voto, do voto de 100 milhões de eleitores e disponibilizar o resultado algumas horas depois. Não é uma empresa privada que produziu essa evolução, senão uma instituição pública. E aqui estou me referindo a apenas um exemplo, mas nós temos aí vários casos em que o serviço público já pode sim ser considerado uma referência em termos de boas práticas. Bom, a gente tem também o programa de declaração do imposto de renda, que a cada ano vem se modernizando. Tem o atendimento 135 do INSS, que você pode agendar esse atendimento por telefone. Tudo isso com foco no cidadão para facilitar realmente a vida do cidadão. Sim, imagina-se, por exemplo, que a primeira edição do Enem, em 2009, nós tínhamos 3 milhões e meio de alunos participando daquele exame. Para esse ano, são esperados mais de 10 milhões de participantes. Houve uma série de problemas do ponto de vista da logística, questões de segurança da prova, sim. Mas tudo isso serviu também como aprendizado e como evolução. E hoje, de novo, a exemplo das eleições, essa avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio não encontra em qualquer outro lugar do mundo um equivalente, pelo menos não nesse nível de magnitude, de número de pessoas envolvidas. Agora não basta só a tecnologia, né? Precisa também ter um corpo, enfim, funcionários, servidores capacitados, né? O que a gente observa hoje no serviço público é que os concursos são realmente de alto nível, né? E selecionam realmente os melhores, né? Exatamente. E mais interessante, a área da gestão pública se constituiu como uma área de conhecimento, com cursos em nível de graduação, já com alguns programas de pós-graduação, de modo que um jovem, uma jovem, ele hoje pode, ele ou ela, podem escolher a área da gestão pública como profissão. Durante muitos anos, a administração pública teve ali servidores que eram egressos de outras formações acadêmicas. Mas ninguém se preparava para ser servidor público. Então, hoje nós temos essa possibilidade de que os novos ingressantes da administração pública já tragam toda uma formação acadêmica muito sólida, muito bem conduzida durante o seu período de universidade. E, naturalmente, a maior procura pelos cargos públicos tem feito com que os processos seletivos sejam a cada ano mais disputados, mais rigorosos e, consequentemente, nós tenhamos observado uma elevação na escolaridade das pessoas que ingressam nos diversos órgãos da administração pública. Quando a gente fala em servidor público, a gente está falando no universo de quantas pessoas? Se nós considerarmos os servidores civis e que estão na ativa, no Brasil hoje nós temos aproximadamente 633 mil servidores. E aí tem um dado interessante. Muita gente pensa que o Distrito Federal congrega a maior parcela desses servidores. Na verdade, o Distrito Federal tem apenas 11% da força do funcionalismo público federal no Brasil, inclusive o Rio de Janeiro ainda hoje tem o maior contingente com 50% a mais de servidores que o Distrito Federal. Mas nós temos a região Nordeste, por exemplo, com 22% do total de servidores públicos do país, o Sudeste com 37%, o Centro-Oeste, onde Brasília está inserida, com 18%. Então, é uma visão, às vezes, equivocada de se achar que em Brasília está, é a meca do serviço público. Naturalmente, é onde estão os órgãos que definem as políticas para o país. Mas a quantidade de servidores públicos é até maior e bem maior em outras unidades da federação. Agora a Enap fica em Brasília, não é isso? A Enap está sediada em Brasília. Ela tem, obviamente, uma responsabilidade pela formação do funcionalismo público de Brasília, mas é importante dizer que ela é uma escola nacional de administração pública. E como escola nacional, ela precisa dar resposta às demandas de formação de todo o território nacional, dos servidores públicos que atuam em cada canto do país. E como é que é o trabalho desenvolvido por vocês? Bom, nós poderíamos resumir o trabalho da Enap em três grandes frentes de atuação. Uma delas, a primeira delas, está mais voltada para aqueles servidores que lidam no seu dia a dia com as principais rotinas de um órgão público. Estamos falando aí das licitações, dos contratos, da celebração de convênios, das transferências voluntárias, da tramitação de documentos, da administração de projetos. São áreas de atuação da administração pública para o desempenho da atividade e fim do órgão, seja ela qual for. Então, essa primeira linha nós chamamos na Enap de desenvolvimento técnico-gerencial. Tem uma segunda frente de trabalho mais focalizada nos servidores que ocupam cargos estratégicos na administração pública. Aquilo que em cada país é chamado de alta administração. Em particular, a formação de alguns servidores de carreira, de algumas carreiras que são estratégicas para o Estado. A terceira frente de atuação da Enap está no campo da pesquisa e do fomento à inovação. E é importante que se perceba que há espaço para inovação também dentro da administração pública, dentro da gestão pública. E é justamente isso que faz a diferença em momentos como esse que nós estamos passando, de ajuste fiscal, de orçamentos reduzidos, da necessidade de se produzir mais resultados com uma quantidade de recursos bastante limitada. Então, entre os cursos oferecidos, vocês têm cursos presenciais, cursos à distância, enfim, como é que é isso? Por ano, passam pela Enap algo em torno de 50 mil pessoas que acessam os cursos presenciais e os cursos oferecidos por aquilo que nós chamamos de educação à distância, modalidade EAD. Em 2014, a partição foi 10 mil pessoas frequentaram cursos presenciais, 40 mil pessoas frequentaram os nossos cursos de educação à distância. É um catálogo relativamente extenso. Alguns dos cursos têm uma oferta já consagrada, então são cursos bastante conhecidos dos servidores públicos, mas a todo momento nós estamos incorporando novas áreas de trabalho, novas frentes de atuação. E o programa Enap em Rede, como é que ele funciona? O programa Enap em Rede surge a partir desta constatação a que eu me referi agora há pouco. A Enap, no ano passado, ofereceu 10 mil capacitações, mas uma quantidade muito pequena fora do Distrito Federal. Foram menos de mil capacitações oferecidas em outras unidades da federação. E aí nós temos uma equação que não fecha. Se nós temos 88% dos servidores federais residindo e trabalhando em outros estados que não o Distrito Federal, nós não podemos ter a concentração da oferta de cursos pela Enap em Brasília, porque isso acaba impondo aos órgãos um custo logístico de concessão de passagens, de diárias, que é muito elevado. Então a lógica é de levar os cursos até as outras unidades da federação. E qual foi a estratégia adotada pela Enap? Nós firmamos parcerias com um conjunto de 50 instituições distribuídas nas 27 unidades da federação. Neste grupo de instituições tem um papel preponderante os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que fazem parte da rede do Ministério da Educação. E por intermédio deles, os cursos da Enap são oferecidos em todas as capitais e se houver demanda, inclusive nas principais cidades de interior de cada estado. Quem quiser participar tem que acessar o site da Enap? Num primeiro momento, a demanda será organizada de forma institucional. Então os Institutos Federais, em seu respectivo estado, irão buscar, junto a outros órgãos federais, que estão ali na mesma cidade, na mesma região, as suas demandas de capacitação. Cada órgão, então, vai selecionar os seus servidores que farão parte dessas turmas que serão ministradas dentro dos Institutos Federais, utilizando toda a tecnologia Enap, o material instrucional da Enap e o corpo de professores que a própria Enap mantém. Que balanço é possível fazer desse trabalho desenvolvido por vocês? No primeiro momento, tem um salto em termos de escala. Falava agora há pouco do conjunto de servidores formados em outras unidades da federação. Em 2014, foram um pouco mais de 600 servidores. Para o próximo ano, a nossa expectativa é de que sejam 6 mil servidores fora de Brasília. 6 mil no primeiro momento, mas há muito espaço para crescimento. A perspectiva é de que esse número possa ser até maior. Há também um ganho em termos de recursos que é expressivo. Para você ter uma ideia, uma formação de um único servidor em Brasília pode custar mais do que uma turma inteira oferecida fora de Brasília. Falava de 6 mil docentes, 6 mil servidores formados. A parte de ensino, propriamente dita, custaria menos de 800 mil reais nesse formato do Enap em rede. Se tivéssemos que trazer esses 6 mil servidores para um curso em Brasília, isso não sairia por menos de 16 milhões de reais. Então, é um custo 20 vezes maior o de trazer as pessoas para fazer o curso aqui do que o de levar o curso para a oferta em cada canto do país. Então, essa é a tendência, né? Levar para cada canto do país. A ideia é que a formação esteja o mais próximo possível de onde trabalha o servidor. Porque além do ganho da economia de passagens e de áreas, é também a possibilidade que o servidor faça uma capacitação sem precisar se ausentar por tanto tempo do seu local de trabalho. É a possibilidade que o curso seja oferecido de acordo com demandas identificadas ali regionalmente, localmente. é a possibilidade principalmente de que os órgãos invistam num número maior de pessoas formadas e é isso que vai dar o resultado que o país espera. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.enap.gov.br E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música